Bom dia, vamos lavar essa boca? Ué, vai aonde? Vamos lavar essa boca de leite? Aqui, a escada. Pega a escadinha aí então, pra gente poder... Bom dia, bom dia! Vamos lavar essa boquinha de leite, tira essa espeta. Minha maninha, pra não morar de xixi, né? Cadê? Vem o cabelo junto? O cabelo quer tomar banho. Ai, ai, toma lavar a água na casa. Aqui, ó, a toalhinha. E dá um bom dia bem lindo pros nossos seguidores, dá um bom dia bem lindo. Bom dia! Bom dia! Que o nosso dia seja maravilhoso, cheio de coisas boas. Cheio de coisas boas. Ué, isso aí. Vamos? Vamos. Vamos almoçar. Olha que papazinho gostoso que tá na minha mesa. Tá uma bagunça aqui ainda. E aí, Martins? Tudo certo? Bora. Bora. O Batista tá se entendendo ali. Chegou hoje, tadinho. Tá entendendo nada. A casa tá uma zona ainda. Tô ajeitando ali ainda as coisas. As plantinhas. Ainda tá ajeitando as coisas aqui. Mas tá lá ele lá, o filme forte, ó. Esse é o papá. Bora, papá. Tchau. Tchau.